Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder algumas dúvidas a respeito do portfólio. Eu gravei um vídeo algum tempo atrás explicando sobre o portfólio, como fazer portfólio e surgiram várias dúvidas das pessoas que não sabem por onde começar o portfólio. Então se você se interessa por este assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, tem muitos vídeos que vão ajudar você a estudar. Bom, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é o tema do seu portfólio. A partir do tema do seu portfólio, do que você vai pesquisar, aí a gente pode construir um planejamento, a palavra básica é essa, planejamento. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu pedi um portfólio para minha turma de pós-graduação a respeito de educação especial e inclusiva. Então nós fizemos a aula, eu apresentei a teoria, conversei sobre isso e aí eu pedi para que montasse um portfólio com as seguintes questões. Pesquisar exemplos concretos de reabilitação comunitária. Pesquisar exemplos concretos de políticas de educação inclusiva, AEE, assistência educacional, etc. Pesquisar sobre exemplos de formação continuada de professores na área de educação especial inclusiva. E pesquisar a produção de materiais didáticos adaptáveis. Então olha só, eu dei 4 itens que fizessem parte do seu portfólio. Então o que eu quero? Eu quero que os meus alunos desenvolvam a habilidade de pesquisar e organizar essas informações. Geralmente a gente monta esse portfólio no Word ou no PowerPoint, eu orientei para fazer no PowerPoint. Então você vai usar, para cada um desses itens que eu coloquei, você vai utilizar 2 ou 3 slides para cada item. Eu já dei os itens que eu quero. Então você vai mostrar fotos, você vai colocar pequenas informações a respeito daquilo que está sendo pesquisado, ou seja, você vai demonstrar na prática aquilo que eu pedi para pesquisar. E aí você vai construir o seu planejamento. Claro que assim, eu já dei mastigado, eu pedi todos os itens, agora o problema é, faça um portfólio sobre educação física. Mas o que sobre educação física? Eu preciso delimitar o que eu quero para apresentar. Depois que eu delimitar o meu tema, eu saber exatamente qual é o tema do meu portfólio, aí eu vou criar um sumário. Eu crio esse sumário no Word ou no PowerPoint com os itens que eu vou pesquisar. Depois que eu conseguir coletar os itens que eu vou pesquisar, aí eu vou recheando. Recheia com imagens, pequenos textos, não precisa ser textos longos, porque é um portfólio, é diferente de uma resenha, é diferente de um resumo, é diferente de uma pesquisa. É um portfólio, então ele tem que ser visualmente agradável para quem está analisando este material. Então você delimitou lá, eu vou falar sobre um problema do meio ambiente, mas qual parte do meio ambiente? Isso é meio que longo, né? Mas vamos lá, eu vou pegar a poluição atmosférica, vou pegar a poluição da água e vou pegar a poluição sonora. Vamos supor, eu vou pegar só esses três itens. Eu vou montar umas três ou quatro lâminas do PowerPoint e vou para cada um desses itens eu vou mostrar o que é a poluição atmosférica, o que é a poluição sonora, o que é a poluição da água, como que se dá o tratamento da água, como que a gente pode diminuir a poluição sonora, como que a gente pode diminuir a poluição do ar. Então eu vou mostrar com imagens e pequenos textos como que eu vou demonstrar, como que eu vou resolver este problema. E a mesma coisa é padrão para todos os tipos de portfólio. Então a partir do momento que eu delimito o tema que eu vou pesquisar e o problema que eu vou pesquisar, isso tem que ser muito claro. Se eu não souber qual é o tema e qual é o problema que eu vou pesquisar, eu não consigo montar este portfólio. Então vamos lá, qual é a recomendação que eu dou? Monte um sumário primeiro. O que você vai pesquisar? Depois que você montar este sumário, você começa a pesquisar, começa a ler as reportagens, os artigos, os textos, a produção que tem sobre este determinado assunto e começa a rechear. Você vai colocando e aí você fecha o seu portfólio. Quantas páginas? Bom, aí eu preciso do seu professor. Eu preciso que o seu professor lhe diga quantas páginas ele quer, como ele quer e isso tem que ficar claro por ele. Então assim, quando o assinante do canal ou pelas redes sociais me escreve dizendo, olha, eu não sei por onde começar. Comece pelo tema. Qual é o tema que o seu professor te passou? Então de acordo com o tema, com o que vocês estão estudando, com o problema que vocês estão estudando, você vai montar primeiro este sumário. Montou o sumário? Então eu vou ter lá o que que eu quero, como que eu quero, como que ele acontece, tá? Eu tenho o sumário totalmente organizado. Depois disso, aí eu vou pesquisar, tá? Se eu não tiver o tema e o problema muito bem definido, realmente meu aluno não vai saber exatamente o que fazer. Mas a forma de organizar o seu portfólio é exatamente como eu demonstrei no outro vídeo. Abuse de imagens, coloque a fonte de onde você pesquisou, coloque pequenos textos para que você possa apresentar aquele material. É como se fosse um slide, né? Vamos supor que você fosse apresentar este trabalho no seminário. Agora, quando a gente vai apresentar uma palestra, quando a gente vai apresentar uma comunicação oral e vai fazer uso de slides, o que que a gente precisa? A gente precisa colocar imagens e pequenos textos demonstrando o que que a gente quer explicar. Você não vai lotar um texto de slide. Ou melhor, você não vai lotar um slide de texto. Você não vai colocar uma imagem toda quadriculada. Você vai tomar cuidado com a qualidade da imagem e das informações que você está apresentando. Isso é um portfólio. É um resumo ilustrado daquilo que você vai apresentar. Tudo bem? Eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado. Eu tenho recebido muitas dúvidas a respeito do portfólio. E é isso. O tema, o problema, separe exatamente o que você vai pesquisar e aí você vai recheando com as informações. Tá bom? Se este vídeo foi útil, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar o canal. É um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos, no seu enriquecimento pessoal, profissional e acadêmico. Um forte abraço e até o próximo.